Nos últimos tempos, muitas pessoas se tornaram tutores de animais exóticos, como aves, répteis e pequenos mamíferos não convencionais, digamos assim. Assim como ocorre com cães e gatos, esses animais necessitam de atendimento veterinário especializado. Camila Galetti foi conhecer o espaço dedicado a esses pets e descobriu alguns segredos por lá. Você tem bichinho de estimação? Gato, cachorro? Pois é, eu também tenho. Quando eles ficam doentinhos, automaticamente nós levamos para uma clínica veterinária. Mas como será que é para quem tem, por exemplo, uma cobra, um peixe, uma ave ou até mesmo um coelho? Eu vou conhecer hoje e mostrar para vocês uma clínica veterinária especializada em animais silvestres. Aqui a gente atende só animais silvestres, pets não convencionais. A gente atende aves, coelhos, roedores em geral, peixes, anfíbios. E a clínica é toda adaptada para receber esses animais. Então a consulta em si não difere muito do que a gente faria para um cão ou para um gato. A medicina é muito parecida. Pássaros, a mesma coisa? Aves, a mesma coisa. Aves, inclusive, a gente tem muita pesquisa, porque pesquisa-se muito galinha, então a gente consegue transferir bastante coisa. E a mesma coisa, a gente faz cirurgia, endoscopia, exames, tudo normal. E qual é o animal que vocês mais recebem aqui? Hoje em dia o que a gente mais recebe, top 1, é coelho. Coelho? É, são outras particularidades. É um animal herbívoro, então ele precisa de bastante fibra na dieta, precisa comer bastante feno e a maioria das pessoas não tem essa noção. Então, até quando esses animais são comercializados, vendidos, as próprias pessoas que estão ali vendendo, elas não têm conhecimento sobre o manejo desse paciente. Por isso que a gente recebe muitos animais com problemas relacionados a esse déficit do manejo. Qual é o animal mais diferente que vocês já receberam aqui na clínica? Eu acho que o mais diferente que a gente já recebeu é um axolote. Você sabe o que é? Não sei, gente. O que é? Axolote é um anfíbio. É uma salamandra, na verdade, que não evoluiu. Ela permanece em estágio larval a vida toda. E esse animal, inclusive, ele é super importante para a pesquisa do câncer, justamente porque ele tem essa renovação celular. Então, é um animal super importante, super protegido. É incrível. Ele existia na natureza só numa ilha ali do México. Acabou sendo levado, acabou sendo traficado. Mas, por conta disso, a espécie conseguiu prosperar e ajudar nas pesquisas. Então, eu acho que esse foi o mais diferente que a gente recebeu. Agora, nesse lugar aqui, você acompanhou, você esteve presente numa cirurgia de um peixe. Gente, como é que... Nem passa pela minha cabeça uma cirurgia de um peixe. Primeiro de tudo, onde ele fica? Ele fica dentro do aquário, fora? Não, a gente precisa retirar esse animal do aquário para fazer o procedimento. Então, a gente monta como se fosse uma respiração toda artificial, dependendo, respeitando aí a particularidade de cada peixe, porque eles têm diferenças respiratórias também. Certo. Ele devia ter um polipterus, a espécie do peixe, ele devia ter mais ou menos uns 100 gramas, assim, e o que aconteceu com ele, né? Ele acabou engolindo as pedrinhas do fundo do aquário, que usa para a decoração. E aí, o que aconteceu? Acabou causando uma impactação, e a gente precisou entrar com o endoscópio para fazer a remoção dessas pedrinhas, e aí, para que ele conseguisse novamente se alimentar, nadar sem nenhum problema. Olha que coisa mais fofa esse paciente aqui. E não só esse, né? Tem alguns aqui. Esse é o flash. Esse é o flash. Ele tem um problema muito comum dos répteis, principalmente dos jabutis, que é a pneumonia. Tá. Tá se recuperando aí. Ai, que bom. E essa é a severina? Isso, a severina. Ela é uma tiriba. A severina, ela está aqui hoje de hotelzinho. A gente recebe também esse serviço, porque precisa ser um serviço especializado também. Também, não pode ser em qualquer lugar. Mas ela está bem. Tá bem, tá ótimo. Graças a Deus, né, severina? Você quer pegar ela um pouquinho? Ah, eu quero. Será que ela... Ah, ela voou. Ela foi no Caio. Ela gostou do Caio. Ela gostou do Caio, nosso produtor. Olha, ela gostou de você, Caio. Agora a gente tem uma convidada especial, que veio aqui para fazer uma consulta de rotina, é isso, doutora? Isso, uma avaliação clínica. Muito legal. Essa é uma pitombol. Pitombol? Isso. Ela é bem procurada, assim, para ser tida como pet, porque ela tem a característica de ser muito dócil. Ah. Então, inclusive, é um animal aí que é utilizado para a educação ambiental, para dessensibilizar as pessoas em relação às serpentes, né? A gente entra aqui com o abre-boca, e aí eu consigo ver, inclusive, a respiração dela. Quando ela respira, a traqueia se abre aqui. Tá. Ó, abriu. Aqui a gente consegue ver os dentes também. Serpente tem dente, faz troca de dente. A gente consegue ver aqui as coanas, que também é um órgão aí que auxilia na respiração. E aí eu consigo ver se esse animal tem algum tipo de infecção, se tem algum foco de abscesso aí nessa boca. A gente consegue entender se tá saudável ou não. No caso da Mirtz, tá tudo ótimo. Agora, a gente vai auscitar o coraçãozinho dela. Carol, como é que faz para saber se é macho ou fêmea? Então, a gente utiliza essas probes aqui. Algumas espécies de serpente é difícil mesmo a gente identificar. Então, a gente utiliza essas probes. Eu vou mostrar para vocês. A gente insere elas na cloaca dessa serpente, que é aquele órgão ali que elas usam para defecar, para urinar e também para reprodução. Ela entrou até aqui. Pouquinho. Bem pouquinho. Aí o que eu faço? Eu meço aqui e comparo com o número de escamas. Para cada serpente, a gente tem aí o número de escamas certo para o macho e para a fêmea. Mas o dela a gente já sabe que é fêmea. Que é fêmea. Porque ela entrou bem pouquinho. O macho entraria mais. Porque é a Mirtz. É a Mirtz. Por isso que ela se chama Mirtz, porque é uma menina. Ah, mas é muito boazinha. Ela é muito boazinha. Né, Raul? Não me reclamou nada. Parabéns, Camila Galetti, pela reportagem. Eu vou agradecer também a Carolina Alencar, que é médica veterinária. Está no Instagram como Bunny Vets. Bunny, B-U-N-N-Y, Vets. Arroba Bunny Vets. E eu vou conversar com o Dr. Camal Filho, nosso já conhecido aqui, que é médico veterinário. E com a Rebeca Dubas, que é cofundadora do grupo de apoio Amigos do Pudim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem é Pudim, Rebeca? O Pudim foi o nosso primeiro, na verdade, que iniciou a chama, né, do nosso projeto. A Aline resgatou quatro porquinhos numa situação bem complicada. E o Pudim estava no meio e ela resgatou eles. E os três outros foram doados, mas o Pudim, ele ficou muito doente e não conseguiu ser doado naquele momento. Então, a gente teve que, a Aline teve que fazer vários cuidados, eles estavam com pneumonia. E o Pudim foi um bichinho que marcou muito a Aline, né. Então, mas infelizmente ele faleceu por causa que, é, tudo que ele passou foi muito forte, prejudicou demais. Então, ele faleceu, mas a Aline carregou o nome do Pudim e a chama pra gente fazer esse projeto depois. E esse projeto é de resgate de porquinho da Índia? Isso, é específico pra porquinho da Índia. Só porquinho da Índia? Isso. E são muitos os resgates, Rebeca, perdão. Acontece bastante, a gente tem, como a gente atua só em São Paulo Capital, a gente consegue resgatar por aqui. Mas já aconteceu o caso em outros estados, mas acontece bastante. Muita gente acaba largando eles em praças porque acha que talvez eles, sei lá, possam se adaptar, mas... Mas não pode. Não, de jeito nenhum, descartar nunca é uma opção, a gente sempre tem que procurar outras opções, se não achar ONG, encontrar outro meio de doar. Mas acontece muito resgate, mas chega pra gente os porquinhos também por doação, né, pessoas que não tem mais tempo pra cuidar dos porquinhos, ou não tem mais condição financeira, tem vários motivos. Doutor Kamal, aqui é um porquinho da Índia, ele tá tão sossegadinho. E o doutor Kamal falou pra mim, olha, talvez o barulho, né, a quantidade de luz, a movimentação, estressem os dois, porque a gente tem aqui... A pepa. A pepa e lá o pingo. A pepa tá numa paz. Ela deitou já. Exato, ela tá numa paz, prestando atenção. Tô tranquila, comer um pouquinho de perna, né? Tá super sossegada. Parece um coelho. Eu sou ignorante no assunto, até eu falo sem medo de ser ridícula, mas assim, parece um coelho. Não, imagina, não tenha medo, esse medo, imagina, né? Eles são animais, fisicamente, eu não vejo muita semelhança com coelho. Não vê? Não, não vejo. O coelho é um animal um pouco maior, né, se for uma raça média, pelo menos. Mas se a gente pensar um pouco no manejo nutricional, é semelhante, não é igual, mas é semelhante. Feno? Feno. Ração? A ração, uns 20% da alimentação diária também, né? Lembrando que tem que ser uma ração extrusada de boa qualidade, né? De uma marca boa. E verduras também diversas, né? O porquinho da índia, ele é um paciente, é um animal que ele não sintetiza a vitamina C de forma endógena, ou seja, o organismo dele não produz a vitamina C. Que interessante. Então, ele precisa de uma fonte externa. Tem que suplementar. Tem que suplementar. Geralmente, as rações comerciais, elas já têm a vitamina C, né? Só que a vitamina C também, durante um período no ambiente, ela oxida. Então, a gente precisa fazer uma suplementação, sim, né? Tomar cuidado com a vitamina C que vai comprar. Eu sempre falo que ela é dose dependente. Depende do peso do paciente e a dose que a gente vai fornecer da vitamina C, né? E pro resto da vida. Beba tá saudável? Tá bem, tá saudável. Tem quanto tempo a pepa? É pepa ou pepa? É pepa. Ela tem dois anos. Nasce pequenininho? Nasce. O porquinho da índia, ele é um dos mamíferos que já nasce totalmente formado. Olhos abertos, pelo, bem bonitinho. Isso é bonitinho desde sempre. Desde sempre, é. Ele não nasce sem pelo, olhinho fechado, não. Ele já nasce pronto, tá? E ele nasce, dá uns 60 gramas, alguma coisinha assim. Ai, que belezinha. E não cresce mais que isso? Aí depende, ela tem um tamanho ok até, né? Médio. É, não, pra mim tá, ela é até grande, né? Olha só. A gente vê alguns porquinhos da índia de 1 kg, 1 kg e 300, outros de 800 gramas, né? É muito individual o tamanho deles, né? Hábitos diurnos. Hábitos diurnos, mas eles também, eles vão muito bem com hábitos noturnos, tá? E deixa só na gaiolinha, como é que é? Ah, isso é importante falar, né? Por favor, a Rebeca, agora entramos no que a Rebeca gosta, abriu até o sorriso. A gente preferiu deixar aqui a Pepa, né? Num espaço restrito, até pela questão da segurança dela e do estresse, né? Sim. No colo ela pode ficar estressada, solta, ela pode correr fio, tomar choque. Se esconder, né? Eu ia até falar pra gente pegar ela, mas eu acho um pecado mexer em que tá quieto. Daqui a pouco a gente pega ela, é que ela tá se acostumando. É, tá tão bonitinha. Mas assim, gaiola, eu não acredito que seja uma opção, eu gosto muito de cercadinhos. Tá, fala, Rebeca. O cercado é a melhor opção pra eles, porque eles são bichinhos que, mesmo se você tiver um ou dois, eles precisam ter espaço pra se movimentar, pra andar, porque eles não são animais que ficam quietinhos. Agora ela tá mais... É exceção. É, ela tá tirando o cochilo da tarde dela, mas eles gostam de espaço, elas gostam de ter a toquinha pra se esconder. A gaiola, no caso, só foi um meio de transporte pra ela tá aqui, mas o espaço é mesmo cercado com os tuneuzinhos pra elas conseguirem ter, brincar e ter uma vida saudável. Ah, deve ser uma delícia ficar olhando. Ai, eu tenho quatro, então assim... Você tem quatro, Rebeca? Qual o nome dos seus? É o Pururuco, que é um skinny, é sem pelo. O Tobias, que foram os meus primeiros porquinhos que eu... com a minha idade agora, porque eu sempre tive porquinho desde criança. E depois eu adotei pela ONG, não aguentei, o Bills e o Nico, que é um skinny também, e o Nico, ele é um inglês. Mas, é impossível, você começa com um, depois dois, e você fala, eu consigo mais um, aí agora eu tenho quatro. E fica olhando e tal... Sim, eles têm personalidade totalmente diferentes, eu tenho uns que gostam de carinho, que pedem, outros que são mais na deles. Mas, é entender que a raça é assim. E vive em média quanto tempo, doutor? Porque em Udaíndia a gente costuma falar de cinco, seis, sete anos, mais ou menos, né? É pouco. Eu já atendi pacientes de nove anos, né? Mas já também... Senhorzinho, já. Mas eu também já vi pacientes com três, quatro anos... Que vão embora. Vão embora. Nossa, isso tem que levar muito em consideração. Sem dúvidas. Na hora que você resolve ter, porque, nossa, é uma perda que, né? Não, é... e sente muito. Não, a mãe. E vacinação, como é que é? Não há vacina disponível no Brasil para o porquinho da Índia. Vixe, como é que faz? Não vacina. É um paciente, é um animal que nós pedimos, né? Para não expor em gramado, para não levar no parque passear, né? Então, isso já reduz bastante a incidência de alguma doença, né? Eu também não costumo recomendar a interação entre espécies, né? Por exemplo, o porquinho da Índia e outros animais. Você tem um cachorro ou não vai ter porquinho da Índia? É isso? Olha, tem um... Mais ou menos. Tem casos, né? Alguns cães se dão bem com o porquinho da Índia, outros não. A gente tem sempre que entender que eles são presas, né? E o cachorro é um predador, o gato é um predador. Engraçado, eu imaginei isso. Um cachorro até querendo brincar. É, nem sabe nada. Que dá, né? É, aí ele, por surpresa, é um paciente muito estressado. Ele vai ter muita liberação hormonal. Isso pode prejudicar a saúde deles. Seguramente vai prejudicar. E por que que o Pingo tá aí tão escondidinho? Porque ele também tá quietinho. O Pingo, ele é quietinho também, tá com o olho quase fechado dormindo, mas já já a gente pega ele pra mostrar. Não, não, não deu. Só chegar com a câmera pra gente ver a carinha do Pingo. Aqui, ó. Mas se ele tá quase dormindo, não vamos perturbar? Ah, não, mas a gente pode pegar ele, assim. Não tem problema. É beca. O Pingo, ele também tem dois anos. Certinho, meu Deus do céu. Ele chegou pra gente recentemente. A pessoa quis... Ele tá pra doação? Tá. Mentira. Ele tá pra doação. O Pingo tá pra doação. Então fala, ele tem dois anos. Tem dois anos. Ele chegou recentemente pra gente, porque a pessoa, a filha desenvolveu alergia. E ele não tava conseguindo mais cuidar também, então a gente pegou ele. Ele vivia numa situação não muito legal, vivia em gaiola. Então agora ele já tá em outra vida, com cercado, super bem cuidado. Tão bonitinho. E ele tá fazendo o tratamento final, pra em breve tá disponível, tá querendo um lar novo. Tá o quê? Procurando um lar novo. Procurando um lar novo. Eu tava tão ali, fixada nele. E como é que é que faz? No Instagram da ONG? Isso, no Instagram da ONG a gente tem o link na bio, que tem adoção responsável. Quando a gente disponibilizar, a gente faz um post e a pessoa interessada preenche com seus dados. E aí a gente entra em contato, faz algumas perguntas pra entender se a pessoa estudou. Porque precisa de um conhecimento. Porque muita gente acha que eles são animais fáceis. Eles não são. Quais são as dificuldades? Eles têm cuidados diários. Por exemplo, toda hora tem que estar varrendo cercadinho, porque eles fazem bastante cocô. Eles não podem ficar em lugares úmidos. Então sempre vê se as tocas estão sequinhas, porque eles podem ter pó do dermatite muito fácil. Os machos têm a limpeza perianal. Sempre tem que estar de olho nas orelhinhas, em tudo deles. É pra quem gosta de cuidar. É pra quem gosta de cuidar. Eles dão muito trabalho. Mas assim, é aquilo. Você gostando é outra coisa. E vou dar o Instagram da ONG, que é G-A-A-P.porquinhos. G-A-A-P.porquinhos. O Pingo tá pra adotar. Deve ter outros também pra adoção? No momento a gente vai pegar duas fêmeas, que em breve vão estar pra adoção também. Que às vezes a gente coloca a adoção conjunta também. Tá fechitinho aí não? Não. Só senti aqui, mas não foi não. Mas já já vou guardar ele. Mas em breve a gente vai ter mais fêmeas pra adoção também. Aí a gente doa junto, porque elas já estão acostumadas a viver juntas. Aí a gente não separa. Não separa. Não, porque elas podem ficar doentes depois de se separar. Fica com saudades. Fica. Tá bom, Fih. Vou guardar ele aqui, que ele tá. E qual a diferença entre o macho ou uma fêmea, doutor? Tentando dar mais informação pra quem tá em casa e quer adotar. Comportamental, eu sinceramente não vejo muita diferença. Eu acho que são ambos carinhosos. Óbvio que a personalidade é individual. Vai depender de... A gente pode ter uma fêmea um pouco mais arisco, macho um pouco mais arisco. Isso independe um pouquinho. Mas eu acho que os cuidados são semelhantes. A expectativa de vida também é semelhante. A gente só indica fazer uma castração preventiva desses pacientes. É um dado que eu sempre gosto de falar, que o macho é quem mais desenvolve tumor de mama no universo dos porquinhos da Índia. É mesmo? O macho? O macho é quem mais desenvolve tumores de mama. Então, a castração é importante em ambos, tanto no macho quanto a fêmea. E a fêmea, ela... Eu gosto muito de macho e fêmea. Eu não tenho muita preferência por porquinhos da Índia, não. E como que se dá a reprodução? A reprodução deles, ela é bem rápida. Você piscou o olho e eles já... Pronto, fizeram. Fizeram. E cada ninhada vem quantos? De dois a quatro filhotes. Ah, é pouquinho. É pouquinho. Às vezes, se a fêmea é primípara um filhote, ou seja, de primeira cria, mas essa é a média. E a gente sempre fala também que a fêmea, depois de um ano mais ou menos, é muito perigoso ela reproduzir pela primeira vez. Porque vai ter o fechamento da síntese pélvica, a mineralização e o filhote pode não passar por lá, provocando uma distossia e o paciente precisa ser operado e tudo mais. Então, é antes do primeiro ano. Antes de um ano, é. Antes de um ano. É comum as pessoas colocarem para cruzar? É muito mais comum ainda comprar dois porquinhos e não ser informado de que é um casal. Às vezes fala, pode levar que são duas fêmeas. Quando você vê, você tem seis em casa. É comercializado, então? É comercializado, não tem nenhuma legislação que proíba, né? Eles são considerados animais domésticos. E aí a pessoa, às vezes, quando não dá conta, aí, olha, a Pepa já resolveu fazer um lanchinho. Afinal de contas, né? Estamos no mulheres. Vamos comer um pouquinho, né? E aí a pessoa, não dá conta, acha que vai sobreviver sozinho, solta numa praça. É que eu acho que eles pensam que eles se assemelham muito, não sei, a ratos e talvez se soltar, eles vão se dar, sei lá, vão se adaptar, mas... Não se adaptam. Não se adaptam e também tem gatos e cachorros de rua que podem acabar machucando eles. E a gente já resgatou na Vila Madalena, acontece muito por lá, por causa dos parques que tem. A gente já resgatou duas fêmeas, dois machos, que a pessoa falou que estavam num terreno baldio e estava há dois dias lá, gritando, porque eles vocalizam muito. Eu ia perguntar, como é que eles se comportam quando eles estão ou tristes, ou irritados, ou com fome? Com fome, você sabe bem, porque eles gritam. Grita como? É! Ah, eles fazem um barulho específico, né? Que é o cuí, que é o nome deles, né? Como eles são conhecidos também, então eles verbalizam muito. Quando eles estão com fome, eles podem também fazer quando eles estão incomodados, mas o mais comum é quando estão com fome, que é sempre, né? E quando estão com medos ou irritados, acuados? Eles tendem a... São agressivos? Eu tenho uma mordida aqui que eu já levei, separando briga de porquinho da Índia, mas eu também não pensei, eu coloquei a mão, só que no desespero, eu não queria que eles se machucassem. Levou mordidinha? Não, eu tenho uma cicatriz. Peraí, vamos ver se a câmera consegue pegar a Rebeca, mas teve que dar ponto, não, porque daqui eu tô vendo as cicatriz. Olha! Um deles te mordeu. É, ele ficou preso na minha mão, porque eu fui separar e eu puxei, ele veio junto, abriu, só que eu não pude tomar ponto, porque é mordida, mas tudo bem, eles estão adotados hoje em dia, estão bem, eu fui tentar juntar pra ver, eles se odiavam, então eu separei, mas tá tudo bem. Ah, então aconteceu deles não se darem bem, tiveram que ir pra casa separadas. Às vezes você tenta fazer adaptação, eles não vão se adaptar, então é o caso de cada um ter seu espaço mesmo. Mesmo eles sendo presa, sendo assim tão calminhos, é importante a gente ter em mente que todo mundo tem uma dose de agressividade, e quando precisar, vai usar. Instinto. Instinto, quando precisar. É a defesa deles também, né? É. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou posso encerrar a pauta, por favor? Não, claro, é sempre falar que o paciente, né, ele é uma responsabilidade, né, então antes de adquirir um pouquinho da índia ou qualquer outro patch, né, seja convencional, não convencional, se informar como que é o manejo, como que ele vive, quais são as principais doenças, qual a frequência que precisa no veterinário. Quanto tempo vive? Com certeza, com certeza. É importante entender as principais doenças, por exemplo, porque na índia não pode comer verduras com muito cálcio, porque eles são pré-dispostos a fazer cálculo, acumular também muito sedimento na bexiga, né, então precisa tomar cuidado, procedimentos às vezes são necessários odontológicos, independente do manejo ser correto ou não, já falei da suplementação da vitamina C. Sim, que é importantíssimo. Então, ter um ambiente adaptado, ter um cercadinho, cuidado com interação com outros animais, até mesmo com porquinhos da índia, né, que eles podem brigar, ela foi separada, tomou uma mordida. É. E é isso, é um patch muito bacana. Exatamente. Diga, Rebeca. Não, é sobre isso, é conhecer e entender que eles são únicos e que ele pode ser um ótimo bichinho de estimação. E a Rebeca teve porquinho a vida toda, desde menina, né, olha só. Desde os 10 anos. Desde os 10 anos. Aí, com 26, peraí, acho que vou ter de novo, agora tem 4. Fez muito bem. O Instagram da ONG é G-A-A-P ponto porquinhos. O que é? É grupo? Grupo de apoio amigos do Pudim. Do Pudim, é. G-A-A-P ponto porquinhos. E o Instagram do doutor Camal Filho, que é? Camal Filho. Camal Filho. Com K e L no final. Exatamente. É Camal Filho, desse jeito, que é veterinário. A gente fala veterinário de animais exóticos, mas é médico veterinário, né, doutor Camal? Sim, médico veterinário, eu tenho especialização em pets não convencionais, né, mas somos médicos veterinários. Sim. Vou te agradecer, porque eu não sei se eu te encontro mais. Obrigado. Nos divertimos nesse programa, hein, doutor? Obrigado, meu. Meu Deus, muito obrigada. Foi um prazer mesmo estar com você. Todo meu, todo meu, sou admiradora do seu trabalho. É um prazer do seu. E muito obrigada por todas as vezes que você veio aqui, trouxe os animais. A gente já se divertiu tanto aqui, aprendi tanto com o doutor Camal. Obrigado. Boa sorte, sucesso na nova empreitada e saúde, meu amigo. Para todos nós, para todos nós. Obrigado, viu? Rebeca, prazer em te conhecer, meu amor. Prazer, foi muito, muito obrigada pela oportunidade, viu? Eles não estressaram, não, né? Não, eles estão ótimos. Pronto. Por isso que a gente não tirou, né? Porque eles continuam assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho